E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prati, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu tô aqui novamente no GamerZ, servidor do Anderson. Vamos então jogar junto aqui, ver as novidades do server, os mapos e tals. Aqui tem um monte de árvores juntas, vamos ver o que que tem agora, mas lá pro lado da área 51. Tô com uma M1911 aqui, vou matar ninguém com isso aqui, tô certo já, já tô sabendo que eu vou gravar vídeos pra morrer mesmo. E sempre tem hater, né? Esse retardado ali que tá falando no chat agora é um. Deixa eu mandar uma resposta pra ele. Dá, não dá pra não fazer spawn. Tá, então deixa. Deixa esse trouxa aí. Tá, vamos ver o que que tem pra cá. Quer chamar a atenção, pinta a cara de vermelho. Uou. Tá, obviamente, se estão aqui é porque não estão com coisas necessárias pra andar nela, né? Nelas no caso. Deixa eu ver se tem alguma coisa que preste aqui dentro. Bosta nenhuma? Só zumbi mexendo o saco? Ih, pelo jeito os zumbis não morrem com um hit aqui. Pera aí. Sobe aqui em cima desse bicho. Vai dizer que aqui no M10 não sobe ali. Ah, tá, acho bom. Acaso zumbi, filho da puta. Cadê o outro? Cadê o outro zumbi, filho da puta? Tá ali. Eee, acabou a munição, amigo. Deve ter que ser no hatchet. Então vem cá, vem. Vem na machadinha, zumbi. Vem. Uuuuh. Deu o último golpe que ela pegar nele e não pegou, viu? Dá pra matar com... Dando vários hit seguidos. Tinha uma consideração para os outros. Olha só, meu, esses zumbis, cara. Puta que pariu. Eu perco mais tempo matando zumbi do que player nessa merda. Tá, matei um já. Ai, difícil de me equipar com esses zumbis. Agora tu foi. Te acertei um hit, filho da puta. Agora tu morre. Deu. Hélice pack. Beleza. Vamos pegar uma hélice aqui já. Pra ter alguma coisa. 18 slots. Beleza. Enfield aqui. Uhul. É nóis, Enfield. Vamos tirar a CM19. Vamos pegar aqui isso daqui. Pegar aqui. Vamos lá, pega essa merda, porra. Pegou. Aqui. Pronto. Agora eu já tenho uma bossa para matar zumbi. E matar player também. Só vamos ver o que precisa disso daqui. Porque vai que depois eu ache alguma coisa, né? Tá, quatro rodas e uma engine. Duas tires e uma engine. Beleza. Caso eu achar, eu volto aqui e faço. Tá, agora eu estou com uma Enfield. Vamos para 51 então, eu acho. Os mapas aqui estão muito super editados. Meu PC não é muito bom, então dá uma lagada meio... Meio forte aqui, meio violenta. Opa! Ah, jurei que tinha visto uma cabecinha lá em cima. Achei que era um camperzinho de sniper. Beleza. Então estou super equipado aqui. Vou matar todo mundo, só que não. Beleza. 57 playerzons. Vamos passar aqui no hospital e vai ver se a gente pega os magic kits. Acho que quem já pensou nisso antes já fez isso também, né? Obviamente. Então vamos pegar mais um pain killer aqui. Vamos subir lá em cima. Esta bagaça. Valeu, zumbi, pelo soco. Me tirou 2k de dano, filho da puta. Puta, mas eu subi até aqui em cima, cara. Vai se fuder, meu. Porra. Deixo nenhum magic kit para o Prats. Porra, eu estou bolado agora. Estou triste. O que eu vou fazer agora? Essa porra, essa caixa. Não quero quebrar a pata aqui. Não acho que eu ia. E, já não estou muito, né? Tá bom, deixa. Desci rápido demais. Vamos na Big Gear, então. Ah, não. Antes, deixa eu passar em um lugar aqui, ver se não tem nenhum veículo. Se alguma pessoa aqui no servidor quer ter uma base e é pobre, provavelmente vai ter tentado criar uma aqui. Nesse lugar que eu vou agora. Se eu não tivesse travado com objeto, né? Então, não tem como criar base aqui. Beleza. Por enquanto, estamos sem ação aqui nisso aqui. Mas a gente está perto da 51, então pode ser que, quando a gente menos esperar, comece, né? Eu tirotei o maluco. Felizmente, os sons aqui estão bugados nesse server das armas, né? Eu vou falar para o planeta sempre para ele arrumar, porque, tipo, o cara dá um tiro de sniper lá na puta que pariu e a gente ouve aqui. Como se fosse do lado da gente. Estava jogando ainda, estava num lugar. Eu estava dando um monte de sniper e olhava para os lados e não tinha ninguém para o time. O cara estava lá na puta que pariu. Dando tiro em mim. Os sons não estão em 3D. Então, deixa eu vir aqui. Vamos ver. Aqui, mais. Orientar. Opa! Vamos pegar essa mochila japonesinha, então. Orientar. Aqui também está uma floresta, que puta que pariu. Nossa, 51 agora está modificada, né? Eu vim num tópico. Agora dá para vocês para aí de louca, hein? E aqui acho que ele removeu alguns objetos também. Está faltando algumas coisas aqui. Não sei se é impressão minha. Pois é, pessoal. Vocês estavam pedindo para eu fazer vídeo de mim me equipando, né? E tals. Eu estou atendendo o pedido de vocês. Estou fazendo isso mais agora. Que é o que vocês querem. Ver eu me equipar. Conversar com vocês mais, né? Estava reclamando que os vídeos estavam sendo muito rápidos. Então, vamos fazer mais isso. Tá, para cá não tem como descer mesmo. E tentar inventar, mas não vale a pena tentar. Olha lá. Tá bom, cara. Tirei três tiros de... De infiltro e tu não morreu ainda. Beleza, fera. Vai, véi. Aí, boa. O que que tu tinha, cara? Ah, não tinha nada. Qual é o teu nome? GTA 44. É, talvez um dia eu lance GTA 44, filho. Vai demorar bastante. Então, eu fui um neguinho já aí na M9 SD. Dei três tiros de infilde no cara e pegou o meu hit marker, mas não tirou dano, eu acho. Se não, eu teria morrido. Que loucura. Ah, esse zumbi feio atrás de mim aqui, feia da puta do caralho. Vem cá, agora eu te matar, sem blama. M9 enroladora aqui, ó. Já matei um cara com ela. Agora mais um zumbi. Se mete comigo, morre de M9 mesmo. Porra. Mais um zumbi, filho da puta. Agora eu errei dois tiros nele, puta que pariu. Ó, zumbi, tá me tirando pro fight, filho da puta, hein, meu? Ponto, morre. Pera aí. Já ia me agachar pra essa magic kit, mas eu me lembrei que não tem nenhum magic kit, então... Se fuder. Porra. Vê se não tem ninguém na doer pra mim aqui. Vamo lá, pessoal. Tem ninguém na doer pra minha câmera aqui. Pra minha CZ, não. Coisa de pobre, né? Falar CZ e não ter CZ. Pra minha infield. Tem ninguém aqui, puta que pariu. Tranquilo, velho. Vamo na 51. Aqui tem mais um outro zumbi. Toma na cara, zumbi. Debaixo tem um corpo. Aqui outro. Você tem coisas boas, amigo. Tá. Mas pra ele tá full assim, alguém matou ele há pouco tempo. Ai, esses zumbis são fora. Tá, vamo passar a mão nessas merda logo. Vamo nem me livrar dessas merda aqui, senão eu vou perder muito tempo. E eu vou acabar sendo morto. Só que o cara não tinha... Não tinha Magic Kit também. Tá, isso aqui já tá suficiente pra fazer um estrago. Agora foi. Deixa eu dar um tiro com essa bosta pra eu derrubar ela. Já derrubei ela, na verdade. Bom, se esse cara tiver... Olha! Zumbi, Chuck Norris! Se esse cara tiver full aqui é porque os dois se mataram. Ai, não acredito. Os dois tiveram encontrão e os dois se mataram. Por isso que eles tão full ainda. Explicado, então. Obrigado pelos seus itens, senhores. Full de itens. Agora eu tenho mais do que o suficiente pra fazer bons estragos no servidor também. Ah, velho. Tô morrendo de fome, velho. Inanimate a DayZ. Na vida real mesmo. Agora a gente já não mata mais ninguém de M9. A gente mata tudo do Sniper. Ou a gente é morto por Sniper também, né? Tem que tomar cuidado. Ah, esses zumbis correndo. Desse jeito me dá tanto nojo. Agora eu não sei como é que funciona as entradas da 51 aqui. Se é do mesmo jeito da original. Por onde ir. Sei que eu vou vir por aqui pra evitar ser pego pelos campers lá dos morros, né? Agora, por onde que se entra nela? Vou ter que descobrir com vocês agora. Perdi muito sangue já com esses zumbis. Meu Deus do céu. 8K só. Acho que ninguém mais campeara na 51 agora, não. Não tem como ficar lá em cima dos morros e atirar nos caras de dentro. Pelo menos eu acho. Acho que aqui por perto tem uma entrada aí. Acho que é ali do outro lado, tem. Vamo lá, vamo lá. Daqui dá pra ver, eu acho que tem lá dentro da 51. Só que, né? Vamo, né? Porque alguém pode estar pensando nisso também, então vamo se precaver. E a equipe é mera da M4 e ela não foi selecionada. Agora foi. Agora foi. O que eu acho legal é que o Kandran está sempre botando também os mapas diferentes, né? Assim como eu faço no meu server também. Pra dar uma diferenciada no server, deixar ele mais bonito e tal. Tem veículos aí na frente. De novo não setou pra merda da CZ. Agora foi. Mas são carros bons que estão aqui, hein? Acho que é um Fenix isso aqui, não é? Clover, ah, tá. Tá com isso aqui diferente só. O que que precisa pra ter pra usar ele? Bah! Uma Indyine só. Puta merda. Imagina se tivesse Indyine dentro do Patriot. Que louco. Ah, não. Não deu certo. Não deu fazer uma batomba. É. Tá limpos. Os dois veículos. Vamos subir naquela torre ali. Dá uma espreitada na 51. Vê se a gente mata alguém. Trinta e dois minutos online. É online ao vivo. Ao vivo. Nossa, vivo! Puta que pariu, Togago. Que só é a fome que me faz ficar assim. Vamos subir mais alto. Para avistarmos o interior da 51. Mas não vamos tanto, porque pode ter gente nos avistando também. Essa merda. Corpite. O de Sniper Skinny. Skinny. É, tudo limpo. Para a entrada da 51 mesmo. Nem zumbi por perto também. Para dar um sinal, né? Para dizer que tem player perto. Nem isso. Nem zumbi quer me ver hoje. Triste. O que é isso aqui? É um zumbi? É um CJ. Olha lá, CJ. Morre, filho da puta. O Michael é melhor. Olha, olha. Ah, não. Eu estava aproximando. Achei que estava vindo a motinho. Quadriciclo. Porra. A gente vai matar o... O motorista. Tem ninguém de... Helicóptero lá em cima camperando. Camperando. Será? Lá naquela torre não tem ninguém, não. Olha lá, olha lá. Foi dizer, né? Filho da puta. Parece, filho da puta. Campeirão de gravar. Tá, e aí? E aí? E aí, filho? Bora morrer? Puta que pariu. Vocês viram, né, cara? Ah, lá. Ele está do lado da barreira. Não tinha carregado a barreira para mim. Desgraçado. Ó. Dito e feito o barulho do sniper. Vocês viram? De onde é que veio essa merda, esse tiro? Dá para saber? Tá muito certo que ele colocou aqui esse quadriciclo para alguém vir pegar e matar. Só agora cadê esse filho da puta, pera? Vai lá lá lá. Opa. Matei. Boa. Mais um então para o saco, já. Vamos ver se ele colocou aqui para mim. Ah, não. Não, é spawn mesmo aqui nessa merda. Só quem garante que ele está sozinho lá em cima? Esse aqui é foda. Quem que garante que ele está sozinho lá em cima? Vou fazer o seguinte. Vou mais longe de novo. Para carregar. Para não carregar aquele objeto. Daí dá para ver se tem alguém atrás dele. Cara, só ele. Agora não carregou o objeto, viu? Então era só ele lá. Vamos lá. Deixa eu avisar para ele que eu estou gravando. Vou deixar ele feliz que ele queria aparecer no vídeo. Como eu disse, né? Você tem que tomar cuidado porque tem muito camper por aqui. Espera aí. Esquenta isso daí então, por favor. Falando com a minha mãe para esquentar aqui a minha comida. que eu deixei esfriar por causa do vídeo que eu estou gravando. Vou entrar aqui agora. Puta, eu não conheço merda nenhuma dessa área aqui. Eu vou morrer na hora. Deixei de corpo essa bosta. Não sei onde pode ter camper nisso aqui. Onde que não pode. Ih, ele está matando os caras daqui, ó. Desgramado. Meu Deus, eu não devia ter equipado o M4 agora. O local é muito extenso. Para ficar de M4. É o que eu digo, cara. Em locais... Muito... Como eu posso dizer? Que são muito grandes. O pessoal tem que usar... Tem que usar sniper. Senão... Vai acabar morrendo. Se não tomar tiro de sniper, já é. Bom, os M4 saiam em um local de cursa distância. Olha ali na frente. Deixa eu me esconder. Desgraçado. Como agora, por exemplo. Vou fazer combate corpo a corpo com esse cara. Tem que ser de perto. Tem muito veículo aqui, cara. Meu Deus do céu. Agora, cadê esse cara? Essa é a questão. Cheio de armadilha aqui. Tem uns túneis ali também. Acho que não dá para entrar mais por ali. Pelo menos no cérebro aqui, né? No caso. Onde é que foi esse desgraçado? Pois é, galera. Acho que eu acabei de gravar o vídeo por aqui. Essa área aqui, infelizmente, é muito extensa. É muito difícil de gravar. Ah, achei que era player. Player aqui. Pelo menos eu estou achando difícil. Nossa, o que que abriu ali? Meu Deus, o que que é isso? Não! Sai, meu! Porra. Eu estou em cima do... Eu acho que eu apareci em cima da sala do radar ali. E ela funciona daqui de cima. Bah, que bug louco. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se gostaram, não esqueçam de dar joinha. Por favor, também se inscrevam no canal. Infelizmente, então, foram só dois murders no vídeo, né? Porque, bah, essa área aqui é muito extensa. Tenho que me... Tenho que, tipo, estudar ela bastante pra eu saber me cuidar bem nela. Porque senão eu vou acabar sendo morto. Então é isso aí. Valeu, então. Um grande abraço. Até mais. O IP vai ficar na descrição do vídeo. E isso daí, então. Valeu, falou. Um grande abraço. E fui.